Um Papa, símbolo da resistência em relação aos abusos do mal. Salve Maria, caríssimos seguidores do canal Arautos. Ao analisar a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrada nos Evangelhos, vemos como ela é composta por um conjunto de atitudes aparentemente contraditórias, mas que, em realidade, são profundamente harmônicas. Vemos Nosso Senhor acolhendo os pecadores arrependidos, mas vemos-los também expulsando do templo ao golpe de látego outros pecadores não arrependidos. Vemos-los sendo pródigo em milagres com aqueles que têm fé, mas vemos-los também negando-se a realizá-los em relação àqueles que não acolhem a sua palavra ou em relação àqueles que tramavam a sua morte. E a história da Igreja, ou mais concretamente, a história dos santos, é cheia de episódios que mostram justamente esses contrários harmônicos, esse equilíbrio que deve existir na alma do justo entre justiça e misericórdia. No dia de hoje, Dr. Plínio nos apresentará traços da história de um varão justo, o Papa São Gregório VII, que passou por situações realmente difíceis e nas quais soube agir como um verdadeiro farol de justiça em meio aos vagalhões do mal que acometiam contra a Santa Igreja. Acompanhemos a breve introdução ao tema que, a seguir, Dr. Plínio fará para bem compreendermos o contexto social no qual inseriu a vida desse santo varão. As matérias de que se ocupam os homens se dividem em três setores diferentes. Há matérias que dizem respeito exclusivamente ao Estado. Assuntos dessa natureza caem sob o domínio do Diretivo do Estado e da iniciativa particular. É uma coisa temporal, humana. Chama-se temporal porque são problemas ligados ao tempo e que desaparecem com o tempo. Não ficam para a eternidade. Há os assuntos espirituais que dizem respeito à salvação da alma. Esses assuntos estão diretamente afetos à Santa Igreja Católica Apostólica Romana e exclusivamente à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Como os temporais estão dedicados exclusivamente ao Estado, também os espirituais estão dedicados exclusivamente à Igreja. Por exemplo, a organização do ensino religioso. Que catecismo adotar para o ensino religioso? Onde fundar um seminário? Como organizar o estudo desse seminário? Que professores nomear para isso? Com que idade ordenar ou não ordenar os padres? Que dioceses criar? Uma diocese está grande demais? Vale a pena dividi-la? Vale a pena nomear um bispo? Esses são assuntos que dizem respeito exclusivamente à salvação das almas. E, portanto, esses assuntos dependem unicamente da Igreja Católica e de mais ninguém. E o Estado não tem que se meter dentro disso. Agora, há uns assuntos, que são os mais delicados, que são chamados de miste-fore. Digo, do fórum civil e do fórum eclesiástico ao mesmo tempo. Assuntos mistos, portanto. Quais são os exemplos desses assuntos mistos? São os assuntos que, por si, são temporais, mas que podem envolver uma matéria de pecado. E que, enquanto envolvem matéria de pecado, caem debaixo da alçada do poder espiritual. Porque o assunto pecado e não pecado é um assunto espiritual. O assunto em si é um assunto temporal, não tem nada a ver com a autoridade espiritual. Então, são assuntos mistos, em que a autoridade espiritual e a temporal devem colaborar. Isso é muito fácil de dizer. Na hora de fazer, podem surgir dificuldades. É preciso resolver de comum acordo. Há três categorias de assuntos, portanto. Mas um assunto a respeito do qual a Igreja é particularmente sensível é a inteira liberdade dela na nomeação dos bispos. A gente compreende. Bem, agora vocês vão ver a vida como é complicada. Episódio, Augusto 4, um clérigo chamado Hildebrando da Toscana torna-se Papa e assume o nome de Gregório VII. Imediatamente, ele adota uma série de medidas conhecidas como Reforma Gregoriana decretando que só o Papa podia nomear ou destituir clérigos. Nesse período, o imperador do Sacro Império Romano Germânico era Henrique IV, que já havia nomeado bispos a serviço de seus interesses e reagiu a essas medidas elaboradas por São Gregório VII, enviando-lhe uma carta na qual retirava o apoio imperial ao Papa. Iniciou-se assim um conflito que ficou conhecido como a questão das investiduras. Acompanhemos a seguir as palavras de Dr. Plin. Por devoção, por bom espírito, por fidelidade, por amor à Igreja, vários príncipes alemães deram a conventos alemães o poder feudal sobre determinados lugares. De onde o bispo ou o abade do lugar era ao mesmo tempo o príncipe do lugar e tinha o governo da cidade de onde ele era bispo. Era muito bom para a propagação da religião, mas acontecia que, como o bispo assim ficava com um grande poder político, na hora de nomeação desse bispo, o imperador queria meter o bedelho, para não ir inimigo dele, mas para ir um amigo dele, para ir um parente dele, e queria obrigar o Papa a nomear uma pessoa dele para aquele cargo. E muitas vezes a pessoa que o imperador queria nomear era um político indigno da função. De onde a Santa Sé dizer não, não e não. Para esses cargos é o Papa e só o Papa, como o único legítimo sucessor de São Pedro, príncipe da Igreja. A questão tem outro aspecto que é o seguinte, é que, como a Idade Média era uma época muito católica, e, naturalmente, mesmo nas épocas muito católicas, existem inimigos da Igreja, isso os haverá até o fim. Então, é decorre daí que esses inimigos, não ousando tomar atitude oficialmente anticatólica, eles colaboravam com os que queriam invadir a Europa católica e destruir a religião católica na Europa, eles colaboravam sob o pretexto de política. E, se havia alguma heresia na Idade Média, naquele tempo, eles apoiavam os herégenos disfarçadamente. Ambos esses crimes, o Imperador Henrique IV os cometeu. Ele queria, o Henrique IV, nomear bispos, para a vasta extensão do Sacro Império Romano, de língua alemã. E, daí, resultou um entrechoque que deu em que ele começou a dar posse em Diocese, para este, para aquele, para aquele outro padre, o bispo, mas cobrando dinheiro. E, então, o senhor Gregório VII declarou todas essas nomeações nulas. O Imperador ficou indignado e declarou São Gregório VII distribuído do cargo. Por ter comprado o cargo de Papa, é uma calúnia imunda, ter comprado o cargo de Papa, por ter querido exercer uma jurisdição dentro do Sacro Império Romano Alemão, a que ele não tinha direito, etc., etc., declarou destituído. E São Gregório VII pagou ato contínuo à infâmia com um ato de retidão. Para o senhor compreenderem isso, o senhor compreender a situação da Idade Média. O regime que vigorava no Império Alemão era o regime feudal. Mas tinha o seguinte, que todo esse sistema era baseado num princípio de honra. Era o respeito que cada um tinha ao próprio juramento de fidelidade. Era um castelo de fidelidades baseado no compromisso de honra. São Gregório VII declarou excomungado o Imperador e, como tal, por que excomungado? Deixando de pertencer à Igreja Católica. E como deixando de pertencer à Igreja Católica, extintos, todos os juramentos de fidelidade, que os nobres imperiores tinham feito a ele. De maneira que ninguém na Alemanha devia obediência ao Imperador. Os empregados do Palácio Imperial também prestavam o compromisso de honra, juramento de fidelidade, ao Imperador, para exercerem bem seus ofícios. E Henrique IV, que estava curioso de ver no que é que dava, deu no seguinte, que o Palácio Imperial ficou tão vazio que ele, no fim, não tinha nem sequer empregados para servir. Ele ficou sozinho, como leproso, dentro do seu Palácio. Equivale a dizer que ele estava destituído. Na ordem concreta, ninguém mais obedecia a ele. Daí veio, então, que ele, levado por um interesse pessoal, sentindo que tinha perdido a partida, ele atravessou os Alpes no inverno. Os senhores sabem que os Alpes são um maciço central na Europa. A parte mais alta e mais característica é da Suíça. E, frequentemente, para ir da Alemanha até a Itália, é preciso passar pelos Alpes. São montanhas enormes, com neves perpétuas, com, naquele tempo, estradas muito mal feitas. É uma situação terrível. E o Papa, sabendo que o Imperador avançava, foi para o castelo de Canossa, de uma católica eminente daquele tempo, a Condessa Matilde da Toscana, e um castelo muito forte, trancou-se lá e vamos ver o que vai acontecer. O Imperador que ele imaginava, que avançava terrível, era um mendigo, um homem reduzido a nada, com uma imperatriz e um filho pequeno. E apareceu lá para pedir perdão. Ele ficou três noites e três dias na neve, o quanto podia, ajoelhado, pedindo perdão ao Papa, que estava atrás das paredes e das falsificações da casa, das construções, do castelo, e não aparecia. Do séquito do Papa, muitos pediram que ele tivesse pena. E o Papa acabou abrandando a medida. No final de contas, o Papa mandou que restabelecessem com ele a ordem, enfim, a obediência, etc., revitalizou aqueles juramentos e a coisa começou a funcionar. mas ele era tão canalha que pouco depois ele revoltou, se revoltou contra o Papa de novo. Aí foi derrotado, mais uma vez os príncipes se desligaram dele, ele caiu no isolamento e caiu na pobreza. e pobreza tão completa, de tal maneira ninguém o ajudava, que ele, para viver, teve que pedir um empreguinho. mas Gregório VII continuou perseguido pelos seus adversários e ele morreu no exílio. Ele recitou um salmo que era assim, Eu amei a justiça, portanto a virtude, e odiei a iniquidade. Por isso, ele completou o salmo Morro do Exílio. Isto fez de São Gregório VII o arquétipo do homem, do Papa que resiste aos poderosos até o último ponto. Ele foi um homem de luta até o supremo episódio em que ele foi glorificado pela honra dos altares. E assim, ele é o objeto de todo o nosso entusiasmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ativar as notificações. Legenda Adriana Zanotto